Estamos de volta com o Bande Cidade para falar do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol que tem transmissão aqui da Bande. No fim de semana o Havaí Kinderman conquistou a primeira vaga na final da competição, é o destaque do esporte de hoje. Havaí Kinderman e São Paulo se enfrentaram pelo jogo de volta da semifinal. E o time catarinense tinha em casa a vantagem conquistada na Arena Barueri. Com a vitória por 3 a 1 no jogo de ida, o Kinderman podia empatar ou perder por um gol que estaria na final. Já o tricolor paulista buscava reverter o placar na ressacada. As donas da casa até abriram o placar primeiro, mas a arbitragem anulou o gol de Patti por impedimento. O tricolor precisava buscar o resultado e tinha em Duda e Glaucia as boas chances de contra-ataque. Até que de tanto procurar, o São Paulo encontrou o gol e foi aos 41 da primeira etapa. Glaucia cruzou para a Karol que de testa mandou para a Duda e a camisa 10 tratou de balançar as redes. A segunda etapa veio e o tricolor precisava de mais um gol para levar a decisão para os pênaltis. E logo aos dois minutos, o bate e rebate dentro da área, Natani colocou a bola para dentro. Mas a arbitragem anulou o gol por falta da goleira Bárbara. E uma partida de semifinal sempre tem emoção. E foi aos 46, já nos acréscimos, que o segundo gol do São Paulo saiu. Com o Karol, mas foi anulado. Fim de jogo na ressacada. Havaí Kinderman 0, São Paulo 1. E no placar agregado, o time catarinense garantiu a classificação por 3 a 2. Depois de seis anos, o Havaí Kinderman conquista a vaga para a final do Campeonato Brasileiro Feminino. E agora busca o título inédito. E aguarda nesta segunda-feira o confronto entre Corinthians e Palmeiras, para saber quem encara na decisão. E agora a Série B do Campeonato Brasileiro. O Havaí, que venceu o Paraná na sexta-feira passada por 2 a 1 e subiu duas posições na tabela, começou a semana com problemas. O técnico da equipe, Geninho, foi diagnosticado com a Covid-19. O clube informou o diagnóstico na manhã desta segunda-feira. O treinador havaiano de 72 anos vai desfocar o time nas próximas rodadas da Série B. Geninho, pela idade, também faz parte do risco, está em isolamento. E a informação que se tem é de que não tem sintomas da doença. Além de Geninho, o auxiliar técnico Evandro, o fisiologista Pedro Mor e o lateral-direito Felipe, também positivaram para o coronavírus. Com isso, o Havaí tem, no momento, 10 casos ativos da doença. Seis jogadores, três membros da comissão técnica e um integrante do departamento de futebol. Um aplicativo criado por estudantes do Senai controla a lotação de pacientes no Hospital Infantil Joana de Gusmão, aqui na capital. A tecnologia contribui para a redução do tempo de permanência dos pacientes na unidade. Estudantes do curso técnico em desenvolvimento de sistemas do Senai criaram um aplicativo que auxilia em toda a gestão de hospitais. Tudo começou a partir de um projeto que o Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis, desenvolve, chamado Projeto LIAN nas Emergências, parceria do Ministério da Saúde com o Hospital Sírio-Libanês, que visa reduzir a superlotação nos serviços de emergência de hospitais do SUS. Este programa tem o objetivo de reduzir o número de pacientes nas emergências dos hospitais, ou seja, a superlotação, admitindo estes pacientes de forma mais rápida e ágil para as unidades assistenciais. A partir de reuniões entre o Senai e o hospital, orientadores e alunos puderam entender como a equipe trabalhava no seu dia a dia e das suas necessidades. A partir daí, foi construído o aplicativo Link Leito, que está sendo testado em uma das unidades do hospital. Atualmente, ele está sendo trabalhado em uma unidade do hospital. E a ideia é que, no futuro, a gente consiga expandir para outras unidades do hospital, para que a gente consiga entender e auxiliar a gestão de todo o hospital como um todo. A aplicação do Link Leito está sendo feita em uma unidade piloto aqui do hospital. A ideia agora é levar para todas as unidades e fazer a gestão de todos os leitos, tanto as transferências internas como também as internações externas. Essa parceria do Senai com empresas, escolas e hospitais proporciona aos alunos ter um contato direto com os clientes, com pessoas que realmente precisam desse tipo de aplicações, como no caso, o desenvolvimento do Link Leito. Foi o caso do Hospital Infantil Joana de Gusmão, onde eles precisavam de um aplicativo para gerenciar o fluxo dos seus pacientes, melhorando o seu atendimento. E nossos alunos e professores abraçaram a ideia e desenvolveram essa aplicação. Então, toda empresa que precisar, que tiver uma necessidade, uma escola, uma ONG, nos procure. Quem sabe a gente pode também ajudá-las. A duplicação de um dos principais corredores de exportação do agronegócio catarinense avança. É a BR-470 entre os municípios de Navegantes e Indaial. Ela corta o Alto Vale, é caminho entre o oeste e litoral, é acesso também aos principais portos. E é por ela, em seus 358 quilômetros, que são escoados os produtos agropecuários de várias regiões do Estado. No total, a duplicação da BR-470 contempla 73,18 quilômetros, divididos em quatro lotes de obras. O DENIT já liberou ao tráfego 23 quilômetros de pistas duplicadas e restauradas. De acordo com o DENIT, somados os quatro contratos, custaram R$ 1,2 bilhão, sem considerar os demais contratos acessórios necessários para a execução da obra. Desde o início das obras, o DENIT já investiu cerca de R$ 638 milhões, sendo prevista a aplicação de aproximadamente R$ 100 milhões este ano. A R$ 470 a gente avançou bastante este ano, o recurso todo da lei orçamentária anual a gente investiu. Fomos contemplados com R$ 14 milhões de suplementação, depois com mais R$ 6 milhões, depois com mais R$ 15 milhões e agora com R$ 20 milhões. Então nós estamos investindo esses R$ 20 milhões e assim que a gente conclui-lo, a direção do DENIT já nos informou que vai, é prioridade do governo. No lote 1, 54% das obras estão concluídas. O lote 2 está com 80% das obras executadas. O lote 3 tem 32%. No lote 4, as obras começam no quilômetro 57 em Blumenau e vão até o município de Indaial no quilômetro 73. Cerca de 30% das obras neste trecho estão prontas. A conclusão dos viadutos no quilômetro 68 e no quilômetro 72 no acesso a Timbó e Indaial estão previstas para ainda este ano. A previsão é que as obras de duplicação da rodovia sejam totalmente concluídas até 2022. E para você que mora em São Lourenço do Oeste, uma boa notícia. Você vai poder assistir a TVBV em sinal digital de alta definição no canal 32.1. Na cidade do extremo oeste, Rafael Kalefi, do MDB, foi reeleito no domingo. E é isso, ficamos por aqui com o Bande Cidade. Vem aí o Jornal da Bande. Boa noite para você e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho